Fala galera, vamos lá para a nossa quarta aula aí do nosso curso básico de Bubble E nessa aula eu vou falar um pouco aqui da aba de responsividade, tá? A gente vai começando devagar aí, tá galera? Vão com calma, vão com calma mesmo para você ganhar uma bagagem boa aí Para você saber exatamente o que está fazendo, tá? Então é o seguinte, eu ia abrir essa página aqui Se você vir em Index, você vai ver aqui Index, Index Se você vier aqui, veja que tem aqui a palavra responsível E essa bolinha azul aqui, ele informando para você fazer o upgrade Bem, eu não vou falar mais da responsividade antiga, tá? Porque o Bubble vai alterar tudo já, a partir do dia 27 de junho Eles já vão utilizar a nova responsividade, tá? Eles já avisaram até para o pessoal aí que fazem plugins e templates Que eles têm que atualizar os plugins e os templates até essa data, tá? Porque é a data limite deles aí para o lançamento real do novo mecanismo responsivo Então não faz sentido mais eu falar do mecanismo responsivo antigo Então você vai vir aqui, ó, e dar upgrade Ele vai lhe perguntar Ele vai lhe falar tudo aqui sobre o que é que ocorre com o novo mecanismo responsivo Você pode tentar que ele reestruture sozinho todos os elementos da sua página que já tem Eu nunca usei esse aqui, tá? Vamos tentar usar aqui agora para a gente ver Você pode criar uma cópia da página, por garantia Do modo antigo, tá? Se você quiser Eu não vou criar Vamos lá, vamos dar upgrade Vamos ver se ele vai reordenar os grupos aí da forma que a gente deseja Vamos lá Ele está fazendo upgrade aí Vamos aguardar Olha, já está carregando aqui agora o nosso aplicativo Bem, aqui ele está falando para ativar o período de testes aí, tá? E depois vai ser 29 dólares o mês, tá? Vamos cancelar Bem, ele já me trouxe aqui no novo modo responsivo Se eu clicar aqui Ele vai vir agora com... mudou aqui, tá? A aba de propriedades Aqui agora a gente tem a aparência dessa forma Aqui agora a gente tem um layout Ele já me trouxe a página com layout de coluna, tá? Isso aqui a gente vai falar muito aí depois no modo de responsabilidade Isso já tem lá no curso, tá? Se você tem interesse de se aprofundar logo um pouco mais Se você não quer esperar Tem um link aí na descrição do meu curso, tá? O curso completo do básico ao avançado Para você tirar a sua ideia do papel Bem, aqui Ele já trouxe como layout aqui Pronto, nossos elementos já estão todos dispostos Olha, ele já criou aqui um elemento como linha Esse outro como linha Aqui como alinhado ao parente É o parente no caso ao pai É o grupo do pai É o parente não, é o pai Tá? E... que é um grupo acima, tá? Beleza Vamos voltar aqui agora para a nossa aba Essa aula é sobre essa aba, tá? E vou alterar aqui a página Para a gente ficar com menos elementos ali, tá? Vamos vir nessa página aqui Nessa aba aqui de responsabilidade Aqui em cima Ele já lhe traz Os modelos padrões aí Mais utilizados, né? Que é o 1200 992 Que é para um tablet, né? Um tablet Na horizontal aqui E aqui o 320 Que é o menor resolução de um Dispositivo mobile aí hoje, tá? Aqui vai... você pode selecionar assim Como você pode arrastar aqui também, tá? Você pode arrastar aqui E ver como é que está comportando Como é que está se comportando Todos os seus elementos dentro da sua aplicação Veja que ele está centralizado, tá? Ele está centralizado sempre Ele vai ficar no centro aqui da minha página Por quê? Porque o container O layout do container Está aligned to parent Tá? E o meu elemento Está no centro Se eu colocar para cá Ele vai ficar sempre Alinhado à esquerda Tá vendo? Ou à direita Se eu colocar à esquerda Ele vai ficar alinhado à direita Abaixo, a mesma coisa Acima, a mesma coisa Eu coloco no centro Então ele vai ficar sempre No centro da minha aplicação aqui Beleza, mas veja que ele não está Diminuindo aqui, né? Ele fica sempre desse mesmo tamanho Por quê? Porque o nosso elemento Está aqui, ó Marcado como mínimo de mil Ele está fixo O tamanho dele aqui é fixo Se eu retirar aqui Agora eu posso colocar um tamanho mínimo Se eu quiser colocar aqui 320 Seu tamanho mínimo Ele deu uma deformada aqui Porque a gente está deformando aqui, ó A nossa altura Ela está fixa Então a gente retira aqui Veja que ele está diminuindo Mas a altura Está infinita Então vamos colocar com uma altura Máxima de 500 E uma altura mínima de 100 Veja agora como ele vai se comportar Ele está diminuindo Tá vendo? Vou colocar aqui como 0 Mínimo E o máximo Veja que ele está esticando, né? Se você quiser colocar aqui Para ele fique Que ele mantenha uma proporção Você vem aqui, ó Keep E aqui você coloca 2 de Proporção de 2 para 1 Como é isso? Proporção de 2 vezes a largura Para 1 vezes a altura Quando ele vai diminuindo a página Você vai diminuindo o elemento Essa é a forma correta De você colocar uma imagem Aqui no modo responsivo Tá? Veja que ele vai diminuindo De acordo com A sua aplicação Beleza? Aqui vai aparecer Os seus elementos Vamos voltar lá para a outra página Para você visualizar Você vê aqui em responsividade Aqui tem a aba de elementos Todos os elementos Que estão aqui nessa página Ele aparece aqui Você pode Quando você clica Ele seleciona um elemento Você clica aqui no outro Ele seleciona outro elemento E Lembrando Ele renomeou para Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Você pode renomear Os seus elementos Aqui Você seleciona aqui E renomeia o elemento Se eu apagar aqui Ele vem Renomeou aqui Tá vendo? Outra Funcionalidade Bem bacana Aqui da responsabilidade É a possibilidade De você Da nova Você alterar os elementos Aqui Eu posso Simplesmente selecionar Um elemento E colocar Aonde eu quiser Tá? Ele está mudando Aqui De lugar O elemento Bem Aqui está a largura Da página Que a gente está utilizando 1440 E aqui Está os estados Os states Que tem Quando você clica aqui Ele fala Usar o logado No toglo O que é que vai fazer? Bem Em relação A essa Essa aba De responsabilidade É basicamente Isso aqui A gente vai ter Uma aula Sobre Já tem Na verdade Uma aula Eu vou deixar Na descrição A aula Que eu lancei Essa semana Ainda Sobre responsabilidade Se você quiser Dar uma olhada Se você quiser Dar uma adiantada É só você ir lá E acessar Vai estar na descrição Então é isso Então é isso A aula de hoje Foi rapidinho A gente vai falar Um pouco Sobre essa A responsabilidade Então Te espero Na próxima aula Espero que tenham gostando Estejam gostando Deixe aí Seu comentário Deixe seu like Se inscreve aí No canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí No canal Que me ajuda demais Então mais uma vez Muito obrigado E até a próxima